dia, nesse dia que o senhor fez para nós. Nessa terça-feira eu quero abraçar você que me acompanha por essa emissora que transmite o nosso programa. Você que está me acompanhando pelo Sistema Renascidos em Pentecostes, que Deus te abençoe. Brasília, você sempre me acompanha pela Rádio da Canção Nova e também pela Rádio Nova Aliança, na sua cidade, na sua região, por essa emissora que transmite o nosso programa. E abraçando todos vocês, todos os ouvintes, graças a Deus nós temos milhares e milhares de ouvintes todos os dias. E eu louvo o senhor por essas 400 emissoras que transmite o nosso programa. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe sempre. Eu te convido a louvar o senhor agora. Nessa terça-feira eu te convido a louvar a Deus por tudo que ele tem feito na tua vida. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar pela nossa fé e por essa semana de Pentecostes que se encontram na nossa vida. Eu quero te louvar porque eu sei que o senhor vai nos ajudar. Sei que o senhor vai nos dar força e coragem e determinação. E nós vamos levar o teu povo de novo para Otágua Parque, para engrandecer o teu santo nome. Para bem dizer o teu santo nome. Para te exaltar, para te glorificar. Meu Redentor e meu Salvador, eu te bendigo, eu te engrandeço, eu te louvo, eu te rendo graça porque tu és o senhor que tudo pode e que tudo faz. Amados irmãos e irmãs, nós vamos editar na palavra de Deus desse dia 28. E nesse dia 28 o senhor nos diz o evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos quanto a orar-te não não useis muitas palavras como faz os pagãos eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras não sejais como eles pois o vosso pai sabe do que precisais muito antes que vós peçais mas deveis rezar sim e aí o senhor nos ensina o pai nosso e aí o senhor vai nos ensinar como orar uma das orações mais lindas que nós temos e mais forte mais concreto é o pai nosso mas o senhor ainda nos diz Deus sabe o pai sabe que precisais muito antes que vós peçais muito antes que você nascesse e até muito antes que você fosse concebido Deus já sabia de você Deus sabia da sua necessidade Deus sabia que nesse dia 28 você estaria aqui comigo nesse programa orando e pedindo mas antes que você abra a boca Deus já sabe que você precisa desse emprego que você precisa dessa cura que você precisa desse algo que você está pedindo hoje mas Deus quer que você peça porque ele disse quem pede recebe quem procura acha quem bate será aberto mas Deus sabe que você precisa e pedir é um gesto de humildade o orgulhoso não consegue pedir mas você pode pedir então peça amado peça que Deus vai te dar porque ele sabe ele te conhece e ele te ama ele te sustenta e ele olha pra você nessa terça-feira sabendo da sua necessidade então confiando no seu amor confiando na sua graça confiando na sua misericórdia confiando no poder de Deus não pare de pedir peça pra valer Deus vai te dar seguida Jesus ensina a rezar o Pai Nosso dizendo o Pai Nosso que está no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino que o reino de Deus venha venha para a minha casa venha para essa comunidade venha para a nossa vida e nós temos que sempre desejar a vinda do reino de Deus é necessário você pedir a vinda do reino de Deus para a sua vida é necessário você clamar ao Senhor é necessário você dizer para o Senhor eu preciso dessa graça eu preciso dessa luz eu preciso dessa paz eu preciso do teu reino na minha casa na minha vida no meu coração eu preciso do teu reino na minha mente no meu consciente subconsciente eu preciso do teu reino na minha alma em tudo que eu vou fazer Senhor eu preciso de ti eu preciso de você para me levantar e para ficar em pé e para me deitar eu preciso de você diga para o Senhor eu sou dependente de vocês somos mesmo dependentes de Deus somos dependentes do Senhor em tudo esse tempo que eu estava no Nordeste no sertão do Ceará sertão central do Ceará sabe o que a gente queria muito? chuva chuva e a gente pensava se não chover o que vai ser? o que vai ser desses animais? o que vai ser amado? daqueles que precisam de água e todos nós precisamos de água então a nossa dependência e não adianta dizer não vai é por causa disso é por causa daquilo não tudo está no comando de Deus e assim eu creio e ninguém vai mudar essa fé tudo se encontra nas mãos de Deus e eu sei você sabe também então o Pai nosso que Jesus nos ensina primeiro é para lembrar que nós temos um Pai que esse Pai é nosso é o nosso Pai Pai de bondades Pai de misericórdia que esse Pai tem um reino reino dos céus santificado seja o teu nome de Jesus porque o nome de Deus merece merece o nosso respeito não podemos ficar pronunciando o nome de Deus por vaidade venha ao teu reino seja feita a tua vontade nos ensina o evangelho de hoje e é necessário que a vontade de Deus seja feita aonde? em qualquer lugar mas principalmente no meu e no teu coração que a vontade de Deus seja feita na nossa vida e que essa palavra de Deus penetre hoje o teu coração porque essa é a vontade de Deus para você que a vontade de Deus esteja em ti que a força de Deus esteja em você seja feita a tua vontade assim na terra como no céu em qualquer lugar em qualquer lugar amado seja feita a vontade de Deus o pão nosso de cada dia dai-nos hoje ensina Jesus Cristo precisamos do pão para hoje em cada dia Deus vai te dar o pão em cada dia Deus nos dá o pão em cada dia se a gente confiar no Senhor o pão vai aparecer todos os dias o pão aparece para a baleia aparece para a bactéria todos os dias o pão aparece para a cobra todos os dias o pão vai aparecendo todos os dias amado como é que o pão não vai aparecer para você se você pedir a Deus e Deus vai te dar seja feita a tua vontade amados irmãos e irmãs e agora vamos orar junto vamos fazer essa entrega junto é hora da oração Senhor Jesus Cristo Filho de Deus no vosso santo nome no vosso poder eu entrego nas vossas mãos agora todas as nossas dificuldades dessa terça-feira eu coloco todas as nossas dores nossas angústias o nosso sofrimento nossa tristeza nossa ansiedade aquilo que temos e aquilo que não temos coloco na vossa presença agora a nossa vida eu coloco na tua presença a nossa casa a nossa família a nossa comunidade eu coloco na vossa presença agora todo o nosso sofrimento todas as nossas angústias toda a nossa busca todas as nossas perguntas e todas as nossas dúvidas eu coloco na vossa presença agora o que somos eu coloco na vossa presença o vosso projeto projeto que eu tenho para a minha vida eu entrego na tua vida eu entrego nas vossas mãos hoje a minha situação financeira espiritual emocional e assim eu te convido a entregar nas mãos do Senhor o que você está vivendo eu te convido a colocar nas mãos do Senhor toda a sua história todas as suas dificuldades tem um milagre esperando por você tem uma graça esperando por você quem bate será aberto quem procura acha e nessa terça-feira nós estamos procurando um Deus vivo e o Deus vivo está aqui no nosso meio então ó Pai amado no nome poderoso de Jesus Cristo eu oro por todas as pessoas que estão doentes que estão amarrada que estão desesperada desempregada que estão passando por dificuldade financeira que estão doente na alma na mente no corpo desanimada que estão passando por tribulações Pai amado no nome poderoso do Senhor eu coloco na vossa presença as pessoas que nos pede oração as pessoas que estão presas Senhor e algumas injustamente eu coloco na vossa presença meu Deus esse país com todas as tribulações dessa nação eu peço a vossa luz e vossa graça e a vossa misericórdia eu peço a força poderosa do vosso santo nome eu peço que habite no nosso coração meu Senhor e meu Deus eu confie eu espero eu sei que nesse dia o Senhor nos cura nesse dia o Senhor nos abençoa nesse dia o Senhor nos transforma nessa terça-feira o Senhor nos coloca de pé meu Senhor e meu Deus eu coloco na vossa presença tudo que eu tenho tudo que eu sou confiando no vosso poder e na vossa luz na vossa misericórdia confiando em ti meu Senhor meu Redentor e meu Salvador que a força do vosso Espírito esteja nos santificando que a força do vosso Espírito esteja nos transformando que aconteça na nossa vida ao novo Pentecoste eu já entrego nas vossas mãos a semana de Pentecoste que nós vamos promover esse ano eu coloco na tua presença todos os que vão trabalhar todos os que vão nos ajudar eu coloco na vossa presença meu Senhor e Deus Deus porque eu sei que nessa terça-feira o milagre nos espera confiando no poder de Deus e na graça de Deus você pode confiar naquele que fez o céu e a terra aquele que não te não te negou nada até agora aquele que fez e na tua vida Deus sempre faz e Deus sempre está fazendo em nosso favor e por isso nesse dia amado eu te convido eu te convido a pedir o Senhor a entregar nas mãos do Senhor e deixar Deus agir Ele vai agir porque com Ele tudo é possível o Deus do Impossível habita na tua vida hoje te ajudando te transformando te abençoando te dando força o nosso Deus está sempre vivo e eu creio e eu sei que nesse dia Ele faz Ele faz na nossa casa Ele faz na nossa vida Ele faz em todo o nosso ser Ele faz em mim aliás Ele já fez em mim Deus já fez muito por mim mesmo se Deus não fizesse hoje o que Ele já fez já valeu mas eu sei que Ele continua fazendo por isso eu entrego nas mãos de Deus toda a nossa história todo o nosso ser e toda a nossa vida e agora eu quero te convidar para a missa daqui um pouco a 19h toda terça-feira eu celebro missa aqui no centro de evangelização e amanhã nós teremos o dia inteiro de adoração a noite de quarta para quinta e quinta-feira o dia inteiro em adoração quarta-feira à noite amanhã à noite teremos missa de libertação e quinta-feira missa de cura seja bem-vindo, bem-vinda você que não mora em Brasília no entorno de Brasília você me acompanha pelo sistema renascidos em Pentecoste que Deus te abençoe que Deus te abençoe hoje e sempre o Senhor te abençoe e te proteja e o Senhor volte o seu olhar para ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor te abençoe com o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo fica com Deus e até amanhã se Deus quiser